Olá, obrigado você que está mais uma vez acompanhando o Jornal ACN, você que está com a gente pelas redes sociais, você que está pela internet, pode ser pelo Facebook, pelos nossos perfis lá do Facebook, tem também a página do Cubo Notícias do Facebook, o nosso Instagram do Cubo Notícias, canal do YouTube e também o nosso site, lá no nosso site você confere sempre, além das edições do nosso Jornal ACN, você também confere todo o conteúdo escrito, todas as novidades, as principais informações lá no nosso site. Então, para você, uma excelente sexta-feira, um ótimo início de final de semana e, claro, já início de final de mês, 27 de novembro de 2020, ano de 2020, felizmente acabando. Melhor, consertei, acredito que ia mudar melhor, já estava bom, disse que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim, agora parece que piorou. Nós vamos iniciar no nosso Jornal ACN, destacando para você o que nós vamos desenvolver aqui, quais são as informações que nós vamos desenvolver aqui no nosso Jornal ACN, um início de final de semana marcado pelo luto mundial, onde o mundo todo lamenta a morte do atleta, de um dos maiores jogadores, talvez não o maior, pode perder aí na parte, na parte tática, na parte futebolística para o Pelé. Pessoalmente, eu acho que os dois, tanto Pelé quanto Maradona, são contestáveis, né? Particularmente, ambos possuem aí as suas falhas, graves inclusive, mas como atletas são incontestáveis. Talvez não o rei do futebol, mas o príncipe do futebol, o Maradona, que deixou principalmente os argentinos de luto, o maior ícone esportivo da história da Argentina, então pode-se dizer também da italianos lá do Nápoles, né? Já que ele conseguiu os dois, quando o jogador foi o atleta que conseguiu os dois únicos títulos do Nápoles, né? Então é um herói para os napolitanos, para os torcedores do Nápoles, até o prefeito lá de Nápoles disse que o estádio vai receber o nome do Maradona, vai se chamar Diego Armando Maradona, o estádio. Então o mundo todo de luto, exceto o pessoal da CNN. Deixa eu colocar a imagem aí. Pois é, o pessoal da CNN parece que não está muito triste com isso não. Os âncoras lá da CNN, por algum motivo, tiveram uma crise de risadas. Mas enfim, exceto pelo pessoal da CNN, existe uma tristeza em torno do falecimento do Maradona. Bom pessoal, nós vamos destacar aqui as nossas... eu só coloquei essa imagem porque foi um fato muito curioso, no mínimo curioso e inusitado. Ai meu Deus do céu. E o pessoal falando, é só o jornal, é só o jornal ACN que tem loucura. Não, não é não. Os outros por aí também, ó, da CNN Brasil, hein? O pessoal coloca a imagem de novo. Os âncoras do jornal dando risada. E embaixo, né, o letter dizendo que o mundo estava de luto por causa do Maradona e os dois âncoras do jornal cascando o bico de dar risada. Que coisa! Né? Então, não é só o jornal ACN que tem loucura não, gente. Por aí afora também tem. Gente, vamos com a chamada das notícias de hoje. Nós vamos começar o nosso jornal ACN falando sobre, como eu digo, eu estou dizendo nos últimos meses aqui, 2020 tem que acabar logo. Um temporal que atingiu o município de São Carlos, também pegou o município de Araraquara, vizinho a São Carlos ali, mas não fez tantos estragos em Araraquara. Mas São Carlos amanheceu, anoiteceu porque o temporal foi ontem à tarde e amanheceu hoje em estado de calamidade. Cenário de guerra no município de São Carlos, depois de um temporal que atingiu essa cidade aqui, não tão longe da gente, né, na tarde de ontem. Nós vamos mostrar imagens, inclusive, feitas por pessoas, por cidadãos são-carlenses, mostrando a força das águas durante o temporal, a perplexidade e o medo dessas pessoas no instante dessa tormenta, desse temporal que por menos de uma hora causou significativos estragos nesse município. Menos de uma hora de chuva. Nós vamos destacar também as principais informações sobre a tragédia na rodovia em Itaguaí. Nós temos aqui novidades a respeito desse acidente. Quando nós gravamos o Jornal OCN na quarta-feira, o número divulgado pelas autoridades até então era de cerca de 25 mortos, o número que poderia aumentar e que infelizmente aumentou exponencialmente. No início da noite, quando nós já tínhamos fechado a edição do Jornal OCN, estávamos publicando, já havia confirmação dos 41 mortos. 41 pessoas que perderam a vida, são números já oficiais confirmados, a polícia está apurando a causa do acidente, se houve falha nos freios de um dos veículos ou falha humana. Os passageiros, vamos falar também sobre os passageiros do ônibus que estavam dormindo e sem cinto de segurança no momento do acidente, segundo relatos de sobreviventes. O que mais nós temos aqui? Ainda falando sobre a tragédia em Itaguaí, vítimas de acidentes entre ônibus e caminhão foram enterradas ontem e o Ministério Público do Trabalho está abrindo uma investigação contra as empresas proprietárias do ônibus e do caminhão envolvidas no acidente. Vamos destacar também os números do coronavírus na nossa região. Lá no nosso noticiário local tem notícia referente ao coronavírus aqui em Porangaba e não são boas notícias, são más notícias, infelizmente. Enfim, as pessoas procuraram e acharam. Casal preso por tráfico depois de uma perseguição policial que começou lá em Conchas e veio terminar aqui em Porangaba, dois vagabundos traficantes. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Sem vergonhas, foram presos, uma inclusive menor de idade, menor de idade já vagabunda, né? É uma vagabunda. Né? Quem se envolve com traficante, independente de idade, é vagabundo. Então nós vamos falar sobre isso também. Temos também, mais uma vez aqui, repassando a convocação da junta militar aqui de Porangaba e, como eu disse, os números do coronavírus no nosso município. Bom, vamos lá. Vamos começar o Jornal ACN. Já falei demais. Começando com imagens... Daqui a pouco eu vou colocar as imagens. É melhor a gente colocar as imagens em tela cheia e com o áudio, inclusive. Sobre o temporal que atingiu o município de São Carlos. Arrastou carros, provocou uma enxurrada, aliás, enxurradas impressionantes. As imagens você vai assistir daqui a pouco, eu vou colocar. Uma unidade de saúde, também uma UPA, ficou alagada. Foi um temporal que durou menos de uma hora. Arrastou carros, provocou vários pontos de alagamento em São Carlos. Aqui no interior paulista. Em vídeos que circularam pela internet, é possível observar ao menos cinco carros arrastados devido às fortes correntezas. Nos vídeos que eu vou mostrar daqui a pouco, você verá mais veículos do que cinco. Porque nós pegamos aí um compilado de imagens, um mix de imagens que foram feitas por moradores, onde mostram vários pontos da cidade sendo diretamente afetados por esse temporal. Uma mulher também chorando desesperada, gritando, meu Deus do céu, misericórdia. Outra imagem, o baú de um caminhão destruído e levado pelas águas. As chuvas alagaram até mesmo salas da unidade de pronto atendimento à UPA da Vila Prado, lá em São Carlos. Que coisa, gente! O serviço foi interrompido nessa unidade de saúde, os pacientes precisaram de atendimento, eram orientados a irem para outras unidades, segundo a prefeitura, A polícia militar também foi acionada, resgatou algumas pessoas. Essas pessoas ficaram ilhadas, precisaram de auxílio para saírem desses locais. Um policial precisou carregar uma idosa em meio à enxurrada. Equipes do Corpo de Bombeiros utilizaram botes infláveis e não há informações sobre vítimas fatais. Felizmente, até o momento, não há essas informações. Nas redes sociais, a prefeitura de São Carlos emitiu alertas pedindo à população para que não saísse de casa. Rajadas de vento chegaram a atingir o município, rajadas de até 46 km por hora. E até ontem à noite, várias equipes ainda trabalhavam na limpeza das ruas e calçadas. Gente, eu vou colocar aqui para você assistir imagens, diversas imagens feitas por moradores de São Carlos, mostrando vários pontos da cidade no momento dessa tempestade, pode-se dizer assim, desse temporal que atingiu o município por menos de uma hora, causou estragos, medo, muito medo, muita apreensão. E hoje o município de São Carlos, infelizmente, amanheceu num cenário de guerra, num cenário desassolador. São imagens chocantes, tristes, pela qual o município de São Carlos, município do nosso interior paulista, está passando, dificuldades que esse município do nosso interior paulista está passando. Bom, assiste aí as imagens e você vai assistir e vai ouvir o relato e a perplexidade das pessoas que estavam registrando essas imagens. Vamos lá. Sai! Sai! A chuva está levando os carros, olha aí. Ah, dá para ter lá embaixo, olha. Ah, que perigo. Não tem ninguém a ficar, vai lá. Vai lá, vai lá na farmácia, vai lá. Vai lá na farmácia. Ai, a vitrine. Mercadão já está alagado, hein? As bancas estavam alagadas também, olha. Está chegando aqui nas primeiras já, olha. Vamos evitar, galera. Gente, eles falaram que arrastaram uma criança. Meu Deus, olha a caminhonete lá, gente. Eu estou lembrado, gente. Eu estou lembrado. Vai lá, olha aqui, meu car. Ah. Oh, meu Deus, mano. Vai lá, os carros. Quando você estiver... Vem, vem, vem... Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. 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 Vem, vem. 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 E aí, rapaziada, que é um aparelho blanco aqui, ó. Ó, o bagulho tá louco aqui, hein? Ó. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Jesus. Que que é isso, Jesus? Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Deus. Amém. 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 Tchau, tchau. Misericórdia, amor. Misericórdia. Amor, pelo amor de Deus, você não sai daí. Pelo amor de Deus. Olha isso, amor. Pois bem, gente, são imagens chocantes. Esses cidadãos, essas pessoas, esse município está passando por uma situação de calamidade pública, com certeza absoluta. E vamos ver aí o que o Estado pode fazer, o que os demais municípios, que graças a Deus não foram afetados por esse temporal, podem fazer para auxiliar, para dar uma força a São Carlos. Força a São Carlos, é o que nós desejamos. A enxurrada em São Carlos arrastou mais de 20 veículos, derrubou um caminhão. Segundo a Defesa Civil, choveu. Olha só. Choveu mais do que era previsto para o mês, em 55 minutos. Porque a chuva, segundo a Defesa Civil, começou às 16 horas e 35 minutos de ontem, às 4 e 35 da tarde, e parou de chover às 17 horas e 40 minutos. Ou seja, em 55 minutos, choveu 138 milímetros, mais do que era previsto para todo mês, choveu em 55 minutos. Ou seja, nenhum local dá vazão para uma tromba d'água tão grande, para uma concentração de chuva tão grande. 138 milímetros em 55 minutos. Por isso que essas imagens aí foram registradas. Não tem como, acúmulo de água num local urbano, numa cidade, que tem... Cidade, a gente sabe, não tem pontos de absorção de água como tem na zona rural, que não tem pavimentação. A zona rural não é pavimentada. A zona rural, a terra absorve, ou tem o escoamento natural da água, que cai em córregos, em rios. Na cidade, não. Se chove demais, o rio, o leito de um rio é uma rua. A rua se torna o leito de um rio. Por isso que essas imagens foram registradas, são chocantes. Muito acúmulo de água, em perímetro urbano, não tem absorção dessa água, não há como ter a vazão dessa água imediata. Ela precisa correr para algum local para ter vazão. Carros arrastados pelas chuvas em São Carlos, enxurrada forte após a chuva. Pelo menos 26 veículos danificados na tarde de ontem e arrastados. Um deles atingiu uma loja. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido, graças a Deus. O aposentado João Carlos de Souza Gomes viu o veículo dele ser danificado pelas forças da água na rua 9 de julho. Não deu tempo de eu tirar o caminhão. Foi tão rápido que se eu fosse lá, a água tinha me levado, disse ele. A estátua do fundador de São Carlos, Jesuíno Arruda, foi arrancada da rotatória Paulo Ritchie. Um carro foi arrastado e se chocou contra a estátua. Em meio ao cenário de destruição, a vendedora Monique Souza procurava pela moto dela. Eu estava atendendo uns clientes na loja e do nada começou a subir a água, contou ela. Equipes estão realizando ainda hoje, ainda neste momento em que estamos gravando, nessa manhã de sexta-feira, ainda está tendo limpeza após a destruição causada pelas chuvas em São Carlos. Várias ruas da região central estão interditadas, tiveram a pavimentação asfáltica arrancada pelas forças da água. Equipes da prefeitura trabalham desde a noite de ontem. A defesa civil disse que choveu 138 milímetros em 55 minutos, das 16h35 às 17h40. O corpo de bombeiros foi acionado para atender vítimas ilhadas em veículos e estabelecimentos comerciais. Ao menos 150 pessoas, 150 pessoas foram resgatadas em situação de perigo durante as chuvas. Entre elas, quatro gestantes, três portadores de necessidades especiais e diversas crianças. O trabalho de socorro mobilizou equipes dos bombeiros durante toda a noite, até as 22h, 95 ocorrências para serem atendidas na cidade. Nas imagens que você assistiu, que nós colocamos aqui com o áudio, colocamos para você assistir e ouvir a atenção das pessoas naquele momento, uma das imagens, a mulher fala, uma criança foi levada pelas águas, até agora não tem nada confirmado de vítima fatal, nem de criança que foi levada pelas forças das águas e que tenha desaparecido em decorrência disso. Graças a Deus, graças a Deus até esse momento, confirmações de grande dano material, de grandes perdas materiais, mas graças a Deus nada de vidas. Graças a Deus nada de vidas. Infelizmente, perdas materiais aconteceram, mas vidas que são mais importantes, graças a Deus nada confirmado. Bom, gente, é o ano de 2020 que precisa acabar logo. Muitas tragédias, muitas tragédias, muitas notícias ruins e infelizmente nós vamos falar de mais uma que mobilizou todo o Brasil. Foi manchete de capa dos principais jornais brasileiros. Foi notícia de destaque nos telejornais, na internet, nos portais de notícia. E aconteceu não muito longe da gente, na região oeste aqui do interior paulista, no município de Itaguaí. A tragédia de Itaguaí, como já é conhecida, um acidente que até o momento, nesse ano de 2020, foi o que causou o maior número de vítimas. Foi um acidente que causou o maior número de vítimas numa ocorrência só nas rodovias paulistas. Esse foi o acidente com o maior número de vítimas no ano de 2020 em rodovias paulistas. 41 pessoas morreram, pode-se dizer que praticamente na hora. Algumas chegaram a ser socorridas, até então, o número que nós demos, como eu falei aqui na edição de quarta-feira do Jornal OCN, que é gravado, nós gravamos na parte da manhã, fazemos a edição aí e no final da tarde nós publicamos. Até o momento em que nós gravávamos o Jornal de Quarta-feira, o número era de 25 vítimas. E muitas pessoas foram socorridas em estado gravíssimo, algumas chegaram ao hospital, foram socorridas, não resistiram. Infelizmente, o número confirmado já no início da noite de quarta-feira de mortes era de 41 pessoas. A polícia está apurando a causa do acidente em Itaguaí, que provocou mortes, se foi falha nos freios ou uma ultrapassagem. A tragédia na estrada está sendo investigada, portanto, um laudo da perícia com avaliação dos freios pode ficar pronto só daqui a um mês. Vai demorar demais ainda, hein? Um mês, essas famílias precisam de respostas agora. E os culpados, se assim houver culpados, há negligência, há. A empresa de ônibus sem registro na Artesp, empresa ilegal. O motorista da carreta sem carteira para carreta, tinha apenas habilitação provisória para carro. Então, existem fatores, lógico, podem haver fatores mecânicos que não sejam de responsabilidade. Fator mecânico, um problema que aconteceu ali no veículo, não tem como você culpar pessoas por causa disso. Mas há outros fatores pelo qual se merece aí uma investigação e até penalidade a respeito disso. Então, a Polícia Civil informou ontem que tem duas linhas de investigação para determinar as causas do acidente. Falha nos freios ou tentativa de ultrapassagem em local proibido. As informações são da doutora Camila Rosa Alves, delegada titular da Polícia Civil de Itacoarituba. Ela é responsável pela investigação. Segundo a delegada, os envolvidos ainda não foram ouvidos formalmente. Os policiais se anteciparam e colheram as versões de forma informal. No local dos fatos, era muito evidente que o ônibus havia invadido a contramão. O que causou isso é o que nós estamos tentando apurar e querendo apurar. É o que vai levar à responsabilização criminal dessas mais de 40 mortes, explicou a delegada. O que se sabe sobre o acidente entre o ônibus e o caminhão em Itaguaí é o seguinte. O motorista do ônibus alegou, de acordo com a delegada, que seguia na pista quando se deparou com outro veículo, possivelmente um caminhão. O motorista do ônibus sobreviveu. O motorista do caminhão, não. Mas havia dentro do caminhão o auxiliar, um companheiro, um ajudante no caminhão. O motorista do ônibus alegou que, de acordo com a delegada, seguia na pista quando se deparou com outro veículo, possivelmente um caminhão, que estava mais devagar. Ao tentar diminuir a velocidade, percebeu que os freios do ônibus não funcionavam e, para evitar a colisão, invadiu a pista contrária. Nesse momento, foi atingido pelo caminhão bitrem carregado de esterco. A versão apresentada pelo motorista do ônibus foi confirmada por um dos passageiros que sobreviveu ao acidente. Tem até a imagem dele aqui. É o Elian Marcos. Ele contou para a reportagem da TVT, do G1, da Globo, que avistou um caminhão na pista. Nosso ônibus estava indo e não sei se falhou o freio quando chegou perto desse outro carro que estava muito devagar. Aí o motorista tirou o veículo da pista para não bater no que estava na frente. E nisso veio a carreta contra, relatou o Elian Marcos. O que mais nós temos aqui de informação? Um dos sobreviventes do acidente, entre o ônibus e o caminhão, que deixou 41 mortos e 10 feridos, disse que a maioria dos passageiros estava sem cinto de segurança e dormindo no momento do acidente. A colisão aconteceu no quilômetro 172 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, em Itaguaí. O ônibus não tinha autorização da Artesp para circular e estava com documentos irregulares também. E estava levando trabalhadores para uma empresa de confecções, uma empresa têxtil. Acho que só o motorista estava de cinto. E uns 90, 95% dos passageiros estavam dormindo. Quem falou foi o próprio Elian Marcos. Ele é de Itaí. Ele teve apenas escoriações leves provocadas pelo acidente. Eu lembro de tudo. Lembro que antes de chegar nesse local, mais ou menos um quilômetro e meio, eu estava dormindo no ônibus. Eu acordei e nisso era uma curva que não dava para ver bem. Vi que tinha um ônibus e um caminhão muito devagar na frente. Aí ele falou, o que nós destacamos agora há pouco aqui. Eu não sei se falhou, disse o Elian aqui. Eu não sei se falhou o freio, mas chegou muito perto do caminhão que estava devagar. E o motorista tirou o ônibus para não bater na traseira dele. Nisso veio a carreta da pista contrária. Segundo o Elian, o motorista do ônibus não tentou fazer uma ultrapassagem, mas tirou o veículo para evitar bater na traseira do caminhão que estava na frente. Então o motorista do ônibus estava no mínimo numa velocidade não muito indicada. Estava correndo. Bom, gente, o que mais? Falando sobre a tragédia de Itaguaí, as principais e últimas informações a respeito disso. Uma notícia que chocou todo o Brasil. Todas as vítimas do acidente entre o ônibus de trabalhadores e o caminhão, esse acidente com 41 vítimas, todos já foram enterrados. Entre a madrugada e a manhã de ontem. A maioria dos enterros ocorreu no cemitério de Itaí. As vítimas começaram a ser enterradas por volta da 1 da manhã de ontem. Ao amanhecer, ao menos 20 corpos já tinham sido enterrados. Ainda durante a madrugada, a força-tarefa criada para identificar as pessoas que morreram divulgou a lista com o nome de todas as vítimas. Está lá no nosso site, entra lá no Cubo Notícias. E confira o nome das vítimas. A grande maioria de jovens, entre 18, 19, 21, no máximo 25 anos. Claro que existiam pessoas aí de meia-idade. Mas a grande maioria, jovens. Provavelmente, estavam até em seu primeiro emprego. A identificação dos corpos começou na tarde de quarta-feira, horas após o acidente. Dos 41 corpos, 32 foram levados para o Instituto Médico Legal de Avaré. O Instituto, o IML de Avaré, inclusive, ficou sobrecarregado com tantos corpos. E, por alguns instantes, esses corpos dessas pessoas precisaram ficar alojados num caminhão frigorífico. Porque eram muitos. E, conforme foi liberando, foi normalizando a situação do IML. Mas, enfim, foram tantos corpos, tantas vítimas, que o IML de Avaré precisou armazenar esses corpos num caminhão frigorífico. Porque não tinha demanda. Depois foram liberados para o velório em Itaí. Outros nove foram encaminhados para unidades do IML na região. Ministério Público do Trabalho. O MPT está investigando também o acidente entre o ônibus e o caminhão. A colisão, como você sabe, aconteceu em Itaguaí, na rodovia Alfredo Oliveira Carvalho, no quilômetro 172. O ônibus não tinha autorização da Artesp, não podia estar circulando. Estava com documentos irregulares, levava trabalhadores para uma empresa de confecções têxtil. E o Ministério Público do Trabalho entrou com uma representação contra a empresa. Status Dins Indústria e Comércio Limitada, que é a empresa de confecções onde as vítimas de Itaí trabalhavam. Também a representação é contra a empresa. Estar, Fretamento e Locação Eirele EPP, dona do ônibus envolvido no acidente. As vítimas eram de Itaí, viajavam diariamente com a empresa de ônibus até o trabalho em Itaguaí. O Ministério Público do Trabalho quer saber sobre a responsabilidade das empresas no acidente ocorrido na rodovia Alfredo Oliveira Carvalho. Além da investigação do Ministério Público do Trabalho, a Polícia Civil também está investigando, está com inquérito para saber a causa do acidente. A Camila Rosa Alves, a doutora Camila, relegada titular da Polícia Civil de Itacoarituba, é a responsável pela investigação. E ela informou que a polícia tem essas duas linhas de investigação, como eu tratei agora há pouco aqui no nosso jornal. Falha, possível falha de freios, possível falha de freios do ônibus ou a realização de uma ultrapassagem em local proibido. Tudo isso está sendo investigado. Uma tragédia que chocou todo o Brasil. É uma pena que depois, né, uma pena que depois, com o passar da tarde, da tarde pra noite, a imprensa começou a dar mais destaque à dor dos argentinos que perderam Maradona. Não tirando os méritos de jogador do Maradona, em absoluto, um gênio do futebol. Como eu disse, pode não ser o rei do futebol, mas o príncipe com certeza ele é. Então, não vamos desmerecer a capacidade e a história esportiva do Maradona, mas cá entre nós, né, a imprensa começou a dar tanta prioridade pra dor dos argentinos que perderam o ídolo Maradona e deixou pra segundo plano a dor de 41 famílias que perderam em sua maioria pessoas jovens, com sonhos, pessoas que tinham acabado de acordar pra ir trabalhar, até estavam tirando o cochilo dentro do ônibus pra chegar no trabalho um pouco mais descansada, porque aquela rotina de você sair do trabalho, você sai do trabalho tarde, vai pra sua casa, precisa fazer os afazeres de casa, às vezes você termina os afazeres de casa. Quem já trabalhou em empresa sabe que é assim, você chega cedo no trabalho, fica lá o dia todo, aí sai tarde do trabalho, precisa chegar em casa, pega a condução pra voltar, pra chegar em casa, aí você chega em casa, tem os seus afazeres de casa, aí você tem que fazer todos os seus afazeres de casa, às vezes até preparar a refeição pro dia seguinte, aí você vai dormir tarde, aí você dorme pouco, acorda cedo no dia seguinte pra pegar no batente de novo, é um ciclo cansativo. Todo trabalhador brasileiro sabe como é que é, todo mundo que já sentiu na pele sabe como é que é. Aí, 41 famílias com pessoas que estavam trabalhando, vivendo essa rotina, a rotina do verdadeiro herói brasileiro que é o trabalhador, que faz tudo isso, que passa por tudo isso e ganha uma porcaria de salário. Aliás, ontem o presidente Bolsonaro, na live dele ontem, toda quinta-feira ele faz uma live, ou podemos chamar assim de show stand-up, é porque é tanta besteira que muita coisa você dá risada, outras você quer chorar. Ele reconheceu que o salário do brasileiro é ruim, que o salário mínimo tá muito baixo, mas já falou que não dá pra aumentar, ou seja, com tudo aumentando, a inflação nesse ano acumulada, o Brasil só perde pra Argentina. No mundo todo nesse período, até agora, até novembro, no mundo todo, os países que tiveram inflação mais alta, em primeiro, a Argentina, em segundo, o Brasil, com quase 38% de inflação acumulada nesse ano. E aí? E o que vai subir de salário? Hum? O que vai subir do salário? Segundo as palavras do presidente ontem, não dá pra subir. E aí? Quem tava ganhando 1.045, e tendo dificuldades lá há seis, sete meses atrás, com esse salário mínimo, imagina a dificuldade que não vai ter agora, com o preço da carne subindo novamente, o preço da carne bovina já tá subindo novamente, há a perspectiva de que os cereais, os grãos, milho, arroz, subam também. E aí? Imagine então a dificuldade, o que já era difícil. Lá atrás, imagine pra frente, daqui por diante, com mais aumento. E o recado já foi dado no stand-up de ontem do presidente Jair Bolsonaro. Né? Eu não falei errado, não. Eu chamo ele assim mesmo, de Bolsonaro, porque é uma palhaçada o que ele faz com o povo brasileiro. É. E aí? Imagina, como é que vai ficar a situação no brasileiro? Então, eu achei, eu achei, assim, que a mídia devia tratar mais, abordar mais a mídia brasileira. Lógico, não deixar de abordar o assunto do Maradona, tal, ídolo mundial, segundo melhor jogador do mundo, beleza. Mas, os caras dando uma ênfase, os caras indo lá filmar os argentinos que estão chorando, pá, tá bom. E aí? Eu quero saber se a imprensa vai atrás das famílias, pra saber o que as famílias precisam. 41 famílias estão chorando. Os argentinos, depois, vão se recuperar pela perda de um jogador de futebol, viu? Os brasileiros se recuperaram pela perda de um dos maiores ícones esportivos, que foi o Ayrton Senna. Doeu, doeu, mas se recuperou. O brasileiro se recuperou muito bem. E eles irão se recuperar pela falta do ícone esportivo. Até porque ele não estava mais jogando bola, não estava disputando o título pela seleção argentina. Então, é, dá pra se recuperar. Agora, e essas famílias? Eram 41 pessoas que estavam trabalhando pra sustentar essas famílias. Que pena que a imprensa nacional deixou de fazer a cobertura que deveria ter feito pra essas famílias. Talvez tivesse feito se o Maradona não tivesse morrido, né? É a questão da oportunidade de imprensa. O que é melhor pra imprensa noticiar? Infelizmente, existe isso dentro da imprensa. Triste. Gente, vamos com essas famílias aí, nossas condolências. E que Deus receba todas essas 41 almas no reino dos céus. Gente, vamos com as informações do coronavírus aqui na nossa região. Bom, os números não são bons, né? É, pessoal. Os números continuam crescendo. Especialistas já são categóricos em afirmar que estamos adentrando a segunda onda de contágios do coronavírus. Tivemos feriados, feriado de finados, cemitérios cheios de pessoas, cheio de gente. Os cemitérios recebendo visitações, tal. Eleições, período pré-eleitoral. Pré-eleitoral não. Período eleitoral, período de campanha. Muitas pessoas em todos os municípios brasileiros, praticamente, indo a comitês, dando seus apoios políticos, se confraternizando. Que beleza, vamos lá, vamos se juntar, vamos apoiar o político. E depois pega o coronavírus, eu quero ver se o político vai ajudar eles. Dá sua bunda. Então, comitês por todo o Brasil recebeu, recebendo diversas pessoas, apoiadores, correligionários, amigos. Puxa saco! Puxa saco! E também contribuiu, porque houve aglomerações em comitês. Depois, eleições em muitos locais, aglomeração também nas eleições. Depois das eleições, as comemorações. Aí o pessoal vai lá comemorar também com o seu candidato, com seus amigos, correligionários e tal. Aglomeração de novo. Muitos tomando cervejinha, sem máscara, comemorando, esquecendo os cuidados. Então, é a segunda onda chegando por aí em decorrência disso. Agora tem a tal da Black Friday. É hoje a Black Friday, oficialmente é hoje. A Black Friday, tudo pela metade do dobro do preço do Brasil. Black Friday é isso, meu amigo. Você se ilude que está tudo muito barato, está tudo de graça na Black Friday. Está nada, é tudo pela metade do dobro do preço. Presta a colher, 150 dólares, mais ou menos, 600... Ah, que oculto! 150 dólares vezes 4, 600... Errou! Não, são duas, né? São duas, tá? Não consegue, né? Esse aqui, com a 100 dólares, o gasto da colher. Então, 150 dólares vezes... 300 dólares. 300 dólares, 2. 1200 reais. 600 reais cada peça, olha isso aqui. Você entendeu a matemática, então? É isso. É, aí o pessoal corre pra Black Friday, aí as lojas ficam lotadas. As ruas comerciais, então... Nossa, São Paulo, 25 de março, ainda mais. Aí o pessoal já junta, é a Black Friday, vou comprar tudo barato pra presentear no Natal. Central, centros comerciais lotados, então... Aí vem o Natal, aí vem o Ano Novo, todo mundo pra praia. Ah, isso não vai ter jeito. Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai dar merda! Isso não vai ter jeito. E os números aumentando. O que cabe a nós aqui? Mais uma vez, falar, se controle, aguarda um pouquinho, logo vem a vacinação. Mas ninguém é obrigado a escutar a gente. É um conselho. Aí o que nós podemos fazer como segunda opção? Rezar e pedir pra que Deus abençoe essas pessoas. Vamos lá. Tatuí com 3.831 casos e 86 mortes. Tapetininga, 2.689 casos e 88 mortes. Boituva, 1.345 casos e 25 mortes. Com 25 mortes também. Município de Itaperva, que registrou 1.269 casos. Capão Bonito, 991 casos com 35 mortes. Erquilho, 935 casos com 20 mortes. Tietê, 744 casos com 26 mortes. Itararé, 700 casos e 23 mortes. Guareí, 474 casos e 15 mortes. Angatuba, 353 com 9 mortes. É o mesmo número de casos de Pilar do Sul, que registra 6 mortes. Buri, 334 casos com 10 mortes. São Miguel Arcanjo, 313 com 10 mortes. Itaberá, 265 com 3 mortes. Ribeirão Branco, 264 com 6 mortes. Cesário Lange, 213 com 6 mortes. Ribeirão Grande, 209 com 3 mortes. Tapiraí, 186 casos com 3 mortes. Bernardino de Campos, 154 casos com 3 mortes. Guapiara, 141 casos com 10 mortes. Temos também aqui Nova Campina, 114 casos com 4 mortes. Campina do Monte Alegre, 112 casos com 2 mortes. Jumirim, 89 casos com 1 morte. Alambari, 87 casos com 2 mortes. Sarapuí, 81 casos com 1 morte. Taquarivaí, 71 casos com 2 mortes. Quadra, 39 casos com 2 mortes. Chimborí, 29 com 2 mortes. Mesmo número de mortes tem o município de River Sul, 2 óbitos, infelizmente. E 15 casos registrados. Bom Sucesso do Itararé teve 14 casos registrados e 1 morte. E o município de Óleo, dessa lista toda aqui, só o município de Óleo tem 7 casos. E graças a Deus nenhum óbito. Laranjal Paulista, 1187 casos com 7 mortes. Sabaré, 1.035 com 20 mortes. Taquarituba, 521 com 9 mortes. Piraju, 440 com 8 mortes. Itaguaí, 398 casos em Itaguaí com 4 mortes. Conchas, 375 com 8 mortes. Itaporanga, 257 com 7 mortes. Paranapanema, 245 com 4 mortes. Pereiras, 237 casos com 1 morte. Cerqueira César, 221 casos com 6 mortes. Farturas, 186 com 2 mortes. Itaí, 170 com 1 morte. Manduri, também um dos poucos municípios sem óbito. Graças a Deus, Manduri está com 137 casos. É um número alto, mas graças a Deus, 100 mortes. Iaras tem 84 casos com 3 mortes. Sarutaya, 74 com 3 mortes. Arandu, 60 com 5 mortes. E Tejupá, 52 casos. Também sem óbitos lá em Tejupá. Coronel Macedo. Município de Coronel Macedo, 41 casos e 2 mortes. Torre de Pedra, 35 e 2 mortes. Aumento de casos nos últimos dias em Torre de Pedra, hein? E Águas de Santa Bárbara, 30 casos, 1 morte. Barão de Antonina, 27 e 1 morte. Por Angaba, nós vamos falar daqui a pouquinho no nosso noticiário local. Bom, gente, já estamos entrando no nosso noticiário local e... Quarta-feira à tarde, um casal, pode-se dizer assim, foi preso aqui em Porangaba. Já no município, no lado do município de Porangaba. Após uma perseguição policial que começou lá em Conchas. Lá na Praça Central, na Praça Tiradentes, no centro de Conchas, começou a perseguição policial. A perseguição começou lá e veio até Porangaba. Até a rodovia Aquiles Merlin. Durante a tarde de quarta-feira, a Polícia Militar de Conchas estava em patrulhamento pela Praça Tiradentes, no centro da cidade. Quando avistou esse veículo que você está vendo na imagem. É um Volkswagen Fox de cor preta com placas EYW 3150. É lá de Conchas mesmo. É um veículo lá de Conchas. Dentro do carro tinha um casal. O condutor, assim que viu a viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade. Os policiais iniciaram uma perseguição que seguiu o sentido Porangaba. E na altura do quilômetro 6 da rodovia Aquiles Merlin, o veículo foi interceptado após o condutor perder o controle do carro e se chocar contra um barranco. Bateu o carro no barranco, não morreu. O traficante estava lá no carro. É tráfico. Ele foi preso por tráfico. Já vou adiantar aqui. Filha da mãe bateu o carro no barranco e não morreu. Se fosse um pai de família, tinha morrido. Mas traficante não. É raça. Filha da mãe. É, ele bateu o carro no barranco e ainda conseguiu fugir, tentar fugir a pé. Ele e a meninona que estava junto com ele. Os dois tentaram fugir a pé, mas foram interceptados pelos policiais, foram contidos pelos policiais. E depois de serem contidos, de serem interceptados e capturados, eles foram identificados como Olha aí a tal da porcaria da lei de abuso de autoridade. A polícia não pode passar mais o nome do cidadão, né? Não pode mais passar. O agente policial não pode mais passar o nome de um traficante para que nós possamos divulgar aqui. Essa é a lei de abuso de autoridade que foi sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e que entrou em vigor no dia 3 de janeiro deste ano. Parabéns! Aqueles que falavam que bandido não ia ter vez no governo Bolsonaro. É. Não ia ter vez, né? Ah, bandido vai se dar mal com o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai passar a mão na cabeça de bandido, não. 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 Hoje você não pode nem divulgar o nome. Parabéns. 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 Então, o traficante, o motorista do veículo foi identificado como MHR. A passageira, bom, a passageira já, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, você já não ia poder dar o nome, isso independente dessa nova lei de abuso de autoridade. Então, o nome dela não foi divulgado, só as iniciais, YAS. Uma menor de idade também não foi divulgada a idade dela. Já esse condutor aí, o MHR, o dono do carro, ele estava com dinheiro em espécie. Ele estava portando dinheiro em espécie. E dentro do carro dele, escondido num compartimento interno, perto do banco, havia várias pedras de craque. Aqui, ambos foram detidos e encaminhados para a delegacia de conchas. O homem vai responder por tráfico de drogas e corrupção de menor, né? Porque a coitadinha menor foi corruptada. Né? Corrupção, coitadinha. Não devia saber o que estava fazendo, menor, tadinha. Então, corrupção de menor e tráfico de drogas, é o que o homem vai responder. E a adolescente vai responder em ato infracional, foi levada à Fundação Casa, aqui de Cesário Lange, e logo, logo já está na rua se envolvendo com mais um drogado, com mais um traficante, com mais um vagabundo. É comer de graça e dormir, descansar as pernas, que uns três meses eu saio de novo e vou roubar de novo. É assim que funciona a coisa aqui no Brasil, logo, logo, essas duas pragas aí estão de volta na rua. Né? Logo, logo. A lei brasileira é assim, a justiça brasileira é assim. Vamos lá, convocação da Junta de Serviço Militar aqui de Porangaba. Convoca aos que serão relacionados agora. Vou ler o nome aqui, se você conhece algum deles, e vou colocar também a lista aqui do lado. Se você conhece algum deles, entre em contato para que eles compareçam até o dia 30, agora, dia 30 de novembro, das 9 até o meio-dia. E das 13 até as 16 horas e 30 minutos, na Junta de Serviço Militar, que fica na Casa do Cidadão, na Rua Marisa da Silveira Machado, meia-meia, aqui na Vila São Luís. Eles devem levar o certificado do alistamento militar para retirar o certificado de dispensa da incorporação. Quem não comparecer vai estar tendo o seu certificado de dispensa incinerado, aí pode até ser convocado. Daí vai ser convocado pelo exército, vai ter que carpir calçada, pintar guia. É, porque o exército brasileiro não participa de guerra, né, então vai lá servir o exército. Então, vamos lá. Quem quer tirar aí o seu certificado de dispensa de incorporação, já fez o alistamento, quer tirar o certificado de dispensa, tem que comparecer até o dia 30 lá na Casa do Cidadão e retirar o certificado. Atenção, atenção. Atenção, então, vocês devem comparecer munidos do certificado do alistamento militar para tirar o certificado, para pegar o certificado de dispensa de incorporação. Se não pegar, seu certificado de dispensa será incinerado e você pode ser convocado. Bom, às vezes você quer, né, ser convocado para participar do serviço militar, né. Precisa tirar o certificado, portanto. Bom, gente, vamos agora com os números do coronavírus na nossa cidade de Porangaba. E como eu já disse lá no comecinho do nosso jornal OCN, as informações não são boas. Nesta quinta-feira, ontem, portanto, a Secretaria de Saúde de Porangaba registrou mais sete novos casos de Covid-19. A informação foi passada pela Vigilância Epidemiológica coordenada pela diretora Edilene Nardo. Ela passou as informações ontem, no final da tarde. Deixa eu ver aqui, deixa eu só dar uma checada aqui, se não tem novidade, se não tem novo boletim a respeito desses números. Mas, segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica, ontem, sete novos registros de casos registrados. Não, não tem nada novo aqui ainda, não. Esperamos que os números continuem assim. A gente reza todo dia para que os números não tenham alteração, né? Mas, ontem, sete novos casos, né? Segundo a diretoria, os novos casos são de pessoas que possuem sintomas leves. Todas estão passando bem, estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhadas pelas equipes de saúde. Um dos pacientes confirmados recentemente precisou ser internado na Unesp de Botucatu. Está passando bem, logo deverá ter alta. Ainda tem o paciente que foi internado em estado grave, precisou ser entubado. Ele foi para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, lá em São Paulo, a pedido da família. É um homem que veio morar há poucos meses aqui em Porangaba. Pegou coronavírus, entrou na fase mais complicada do coronavírus. Precisou ser entubado lá no Instituto Emílio Ribas. Passou por um estado grave, um estado muito preocupante. Mas, segundo as informações da diretoria, graças a Deus, parece que está se restabelecendo. E, em breve, esse homem pode já ser estubado. Ou seja, vai sair da entubação. Os números de Porangaba atualmente, segundo o último balanço que nos foi passado, são esses. 70 confirmados, 51 recuperados, 67 monitorados, 810 casos descartados e 12 casos suspeitos. Recebi uma pergunta aqui, nas nossas redes sociais, perguntando. Qual é a diferença dos casos monitorados e dos casos suspeitos, Wellington? Bom, isso, segundo os protocolos de saúde, lá da época do Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, o primeiro ministro durante a pandemia, que trocou mais de ministro do que de cueca. Mas o mais responsável era o Mandetta. Infelizmente, não se enquadrou, né? Porque, infelizmente, o atual governo federal não se enquadra muito com quem tem responsabilidade. Então, ele foi demitido, mas os protocolos adotados pelo Luiz Henrique Mandetta dizem o seguinte. Que casos gripais leves, com sintomas apenas gripais, devem ser monitorados pelas equipes de saúde, através de telefone, ou através da visitação de agentes de saúde na residência dessas pessoas. São casos onde a pessoa está com, vamos supor, muitos espirros, o nariz trancado, uma dor de garganta, enfim. Esse daí é um sintoma gripal, que, claro, merece ser assistido ou acompanhado de longe, porque são sintomas assim que iniciam a Covid-19 no organismo da pessoa. Alguns nem desenvolvem sintomas algum. São os casos assintomáticos. Então, esses casos com sintomas gripais, eles são assistidos, são acompanhados. E não é feita a coleta do exame. Não é feita a coleta do exame. Até que haja desenvolvimento de outros sintomas que possam levar a crer que exista uma complicação direcionada ao Covid-19. Esses são os casos monitorados. Sintomas leves, gripais, e que não necessitaram da coleta do exame. Os casos suspeitos são sintomas mais contundentes. Ou seja, a tosse com a dor de garganta acompanhada de febre, mal-estar. A febre é o que mais leva as equipes de saúde a considerarem o caso suspeito e a fazerem a coleta do exame. Se a pessoa está com dor de garganta, febre, ou tosse, febre, falta de ar também. É a falta de ar e a febre. São os sintomas que são mais direcionados ao Covid-19. Se as pessoas chegam com um desses sintomas, febre e falta de ar, febre e tosse, tosse e falta de ar, mesmo não tendo a febre, são já considerados casos mais preocupantes. São sintomas mais contundentes que levam, que podem direcionar ao coronavírus. Aí o que é feito? Aí é feita a coleta do exame. Enquanto não sai o resultado do exame, esses casos também são monitorados, mas são suspeitos. Porque já foram feitas as coletas dos exames. Na quarta-feira, nós tínhamos aqui 17 suspeitos. Assista a edição passada do Jornal ACN, ou só o finalzinho, se você quiser. Tínhamos 17 suspeitos na quarta-feira. Até falei, esse número 17 aqui é preocupante. Vamos rezar para que todos sejam descartados. Aqueles 17 casos suspeitos de quarta-feira já tinham sido examinados. Estavam aguardando o resultado do exame. Foram justamente 5 casos positivos que saíram dos suspeitos. Hoje nós temos 12 casos suspeitos. Por quê? Porque 5 já foram confirmados. Subiram da suspeita para confirmação. São exatamente esses casos que entraram aqui, infelizmente, nos 7 casos. Além desses 5 que foram confirmados, mais 2 que infelizmente fizeram o número. Tem uma explosão de casos ontem aqui. É a primeira vez desde o começo da pandemia que o município registra 7 casos num único dia. Antes foi registrado 7 casos durante uma semana, depois durante uma semana foi registrado 12 casos e agora 7 casos numa paulada só. O pessoal abusou nos últimos dias e com certeza o município, quem mora em Punangaba sabe, e eu nem preciso mais falar aqui de novo, onde aconteceram as aglomerações, onde teve aglomerações, aconteceram as pessoas por livre e espontânea vontade, se colocaram numa situação de risco. Rezar para que essas pessoas não tenham problemas mais graves. Infelizmente, agora, domingo, principalmente domingo de eleições, teve muita movimentação, muita aglomeração, tanto na hora da votação, quanto em hora de comemorações. E deu para perceber, né? Em 10 dias, que é o prazo mais ou menos aí que os estudos apontam, que em 10 dias aí os sintomas ficam mais graves e começam a acontecer os diagnósticos. Então, a gente está vendo que condiz realmente com o que apontam os estudos. E vamos lá, vamos rezar para que esses números se reestabilizem. Eu acho difícil, porque o pessoal realmente abusou nos últimos 12, 15, 20. De 20 dias para cá, o pessoal infelizmente abusou e eu acho que esses números deverão refletir esses abusos. Gente, um forte abraço a você, fique com a santa paz de Deus. E eu vou finalizando o nosso Jornal ACN, colocando na edição, no final da nossa edição do Jornal ACN, as pessoas que realmente deveriam ser homenageadas pela imprensa brasileira. Os 41 mortos, 41 trabalhadores brasileiros que perderam suas vidas enquanto iam trabalhar na tragédia de Itaguaí. As famílias e amigos dessas pessoas, as nossas condolências e nós finalizamos nosso Jornal ACN com as imagens dessas pessoas. Pessoas, estas, que são como a grande maioria dos brasileiros, os heróis brasileiros que trabalham muito, ganham pouco e se arriscam para sustentar suas famílias. Forte abraço, fique com a santa paz de Deus e um excelente final de semana.